Oi gente, Vânia passando no canal para mais uma receita do dia. Estou trazendo, meus amores, mais uma receita de um removedor, com produtinhos que a gente encontra na farm... Ai, gente do céu! Tanto na farmácia, como na vendinha do lado da nossa casa. Por quê? Um eu comprei na farmácia e outro no supermercado. Um eu vou estar mostrando para vocês aqui, o primeiro, é o bicarbonato de sódio, né? Esse aqui foi comprado na farmácia. E o outro que a gente vai usar, olha aqui, é o sal amoníaco. Esse aqui é comprado no mercado. São 50 gramas do sal amoníaco. Aqui no frasco eu tenho um litro de água fria. Vamos despegar o detergente de coco, tá pegando um pouco. Agora vamos colocar primeiro o bicarbonato, duas colheres de sopa. Agora, meus amores, a gente vai colocar por último aqui o sal amoníaco. Vamos mexer e vamos vazar, viu? Porque o cheiro dele é muito forte, a gente vai deixar ele respirar fora de casa, viu? Olha aí, não podemos respirar. Agora a gente vai dar de máscara, viu? Olha isso. Deixei bem, agora é só deixar respirar, tá bom? Vou deixar por uma noite, já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita, olha isso. Deixei no descanso de uma noite. Agora a gente vai engarrafar, tô com a pet aqui, ó, sequinha. Então, meus amores, olha isso aqui. Rendeu bastante agora. O teste desse receita, gente, vai vir pro vídeo aqui na descrição. No outro dia, a Mania vai estar fazendo um teste, vai ser um vídeo, né, lavando uma calçada com pisão interrapante. Mas olha aí pra vocês como que já tá aí na tela aí. O antes ou depois da calçada, né, tava bem suja, né? Porque vai caindo a poeira e vai pregando, né, normal. Com o tempo vai ficando, né, aquela crosta ali de barro, né, da poeira. E ele vai remover. A gente vai fazer o teste, o link vai vir pra descrição aqui pra vocês. Então, fiquem atentos aí. O antes ou depois da calçada, gente. Compre a descrição. É só clicar no link aí, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus. Tchau.